Galera, eu vou gravar aqui uns um machucado meio pequenininho, só que grandão com super zoom, incrível Vou começar por esse Mas ele é pequeno Vamos ver esse aqui Vamos ver E isso ou aquilo não se deve fazer Nesta noite eu não sei mais o que é certo E como vou saber o que eu vou fazer E como a tem ou eu me diga E o será que quando um dia eu vou fazer E a minha mãe morar ou em roda E aí E aí Procura, perdi, 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 perdi Perdi, 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 perdi Perdi, 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 perdi Perdi, 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 per Esse aí gente, eu acho que tem esses machucadinhos mesmo, pequenininhos, é uma mancha. Tem a cicatriz no braço. Tem que ser mais perto de Deus e rezar, eu vou gritar, para o mundo me ouvir e acompanhar, em toda minha escalada e ajudar. Aqui me inscreve no canal, dá um like. Valeu.